E aí clã Shodou aqui de novo, a gente tá voltando com Blair Witch O Bruxa de Blair Jogo de terror psicológico, a gente tá fazendo gameplay Mais ou menos né A gente pretende jogar mais uns 3 ou 4 capítulos E vamos lá Muito bem No último episódio, o que aconteceu? A gente encontrou assassino Encontramos mais pessoas mortas E... Ele arrastou a gente pra de volta Aqui pro acampamento Vamos deixar eles conversando aí Tá cheio de coisa aqui Aqui o Patrick Mais uma vítima aí Calma cachorrinho Tinha um negócio aqui, não tinha agora mesmo A gente tava tudo machucado Muito bem, achamos a câmera de volta Ai Tá com um sinal da bruxa aí na câmera Tá aí o menino e a faca E a gente vai ter que fazer tudo que ele manda Muito bem Aqui tem mais alguma coisa Mais uma bonequinha E aí a gente vai usar a câmera pra encontrar o caminho pela floresta Basta seguir aí os... Esses brilhos, a gente tem que encontrar uma árvore Chegamos aqui Vamos jogar pra cá A gente tem que encontrar uma árvore Que talvez seja aquilo ali E arrancar os galhos dela Só isso O cara falou que se a gente fizer isso ele não mata o menino Vixe, tá tudo embaçado, a gente não tá enxergando nada Vixe, tem bicho hein Vamos andando aí Morremos? Primeira morte, nossa Achei que nem era preciso morrer Vamos tentar de novo Muito bem, estamos seguindo as instruções dele Muito bem Abra mais um negócio Muito bem Todo mundo que entrou na floresta morreu Talvez a gente vai pro lado errado Falou pra ir rente nas pedras, estamos indo Oh, chegamos na árvore Aqui, finalmente Na árvore tem tudo O óleo saindo Coisa marigna Agora eu tô vendo Muito bem Vamos pela trilha fora Nossa, é meio tenso Vai ter uns caras Nossa Que susto Tchau Nossa, é meio tenso Muito mais Vamos andar ali. Estão soldados mortos aqui. Muito bem, chegamos aqui numa área que tem um viado morto. Vamos fazer um símbolo com os galhos que tiramos daquela árvore. E com a pele do servo. E agora? O que mais? O que mais? Não... quieto. Há uma outra coisa. Essa é fácil. Você já fez isso antes. Mas primeiro... Deixe os galhos que tiram o símbolo. Ele vai te levar onde você precisa ir. Agora, você só tem que pegar a minha própria. É só fazer isso. Vem aqui, garoto. Bola, garoto. Você não está com medo disso? E você realmente acha que é louco? Não sei o suficiente. Não sei o suficiente. Não estou pronto ainda. Vamos lá, cachorrinho. Vamos lá, cachorrinho. Só andando, né? Um pouco calma. Meio tenso. Nem queria dormir essa noite mesmo. Não sei o suficiente. Não sei o que você tem para encontrar. Vamos lá, garoto. Veja. Veja. Vem aqui. Vem aqui. Calma, boletim. Calma. 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 andando. O que aconteceu, gancho? Vamos fazer um carinho nele. Está bom, amigo, está bom. Eu estou desculpa por que consegui fazer isso. Vamos lá. Dessa saber, ele aclama um pouquinho. Vou tentar ter um diálogo amostoso com o assassino Muito bem, agora a gente pode voltar a correr, acabou a conversa Nessa altura a gente não sabe nem mais o que é real e o que não é Eu não gosto de olhar isso, amigo Então o que é? Outro corpo? O que você gostaria de saber? Um revólver? Eu não entendo Eles estão quase lá, quase livre Só um passo mais, é tudo que precisa Você quer que eu... me... 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 O cara mandou matar o cachorro, você tá doido? Muito rápido. Pensar sobre isso. Eu poderia te dar uma espalda. Não, eu não vou matar a espalda. Mas o que é isso? Isso é onde você tirou a linha? Um pedido? Eu deveria ter um pouco tempo. Eu não faço isso mais mais. Você trouxe isso para você mesmo. Para o garoto. Próximo atrás de uma criança, você cabra! Caralho! Quero mal. O que... Não. Isso é... Isso é impossível. Bolet, não! Vamos tentar ir atrás do bolet. Eu já perdi ele de vista. Olha o tadinho. Ele está mais para cá. A chora está chorando. Olha ele. Desce, cara! Desce! Pula! Desce, cara! Desce, cara! Eu estou indo! Oh, Deus! Não! Por favor! Não se move, amigo. Desce, 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 desce! Está tudo bem. Deixa eu te matar. Cara, você está pesado. Pegando o bolet. Pegando o bolet. O cachorro não aguenta mais, né? Se a gente está nesse estado, imagina o cachorro. Não lembro de ser tão profundo onde a gente entrou. Ok. 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 Calma, bolet. Calma. Que agonia esse cachorro chorando. Tadinho. Não tem fim, hein, cara. Essa agonia não tem fim. Começa a repetir, mas é uma linha reta. Aqui está mais nítida. Agora tem escrito dogs. O símbolo do Flash. Não é um super-herói. Não é isso de novo. Cada vez que a gente passa, tem mais coisa escrita. Vamos ver quantas vezes a gente vai ter que sofrer essa agonia. Segurar para deixá-lo. Não vou deixar o cachorro, não. Vou até o fim com o cachorro. Vou até o fim com o cachorro. Vixe, a bruxa está pedindo. A bruxa está no nosso vidro. É a nossa. Não, não. Minha nossa. Ah, minha nossa. Deu ruim, hein. Depois de muito tempo andando aí. O cachorro... O cachorro sumiu. Chegando na árvore. Uma árvore diferente. Será que tem o que fazer aqui? Vamos atender, né? Xerife Lenin. Xerife Lenin. Xerife Lenin. Xerife Lenin. Xerife Lenin. Xerife Lenin. Eu não posso nem ter atendido essa ligação. Esse cara não tem fim em pesadelo. Olha o cara matando o bicho. Ele parecia Ele parecia A minha nossa Estou destruindo mais um negócio Que a gente acabou de fazer Eu não estou gostando Atrás já sumiu A gente está meio que presa Tá bom, eu atendo Olhe para cima Que que é isso? Oh meu Deus, eu não posso levar mais um pouco Deixe ela parar Olha o bicho Tô só apertando pra frente Nossa Que pesadelo Temos aqui Uma fitinha Vamos ver A sombra As tapas estão tudo coloridas Deixe ela Deixe-me 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 Não Deixe-me 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 E agora está morto. Eu te desculpe. Eu te desculpe. Agora você não tem nada. Agora você está pronta. Vem. É o tempo. Jess, eu estou muito desculpa. Por tudo. Se eu não tivesse casado. Se eu não tivesse casado. Jess, por favor. Eu sei que eu me desculpe. Você matou eles. O que? Você é um morto e um covarde. Não. De novo eu vou no acampamento. Por que? Eu fiz tudo o que você me queria. O que eu deveria fazer agora? Eu... O que eu... O que eu deveria fazer agora? Bom. O cachorro morreu. A gente perdeu tudo. Olha ali na fitinha. A fitinha é azul então. Revelação. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. O que eu quero acertar. E aí Apareceu a casa Agora pessoal, o negócio é o seguinte A gente entrou na casa E... Eu não quero mais saber disso hoje não Eu não vou voltar, Alice Eu nunca tinha Vamos acabar com isso Foi difícil Mas está feito aí Próximo episódio acaba a série Se vocês gostaram deixa o like e se inscreva no canal Joguei nossos vídeos A gente está jogando Bruxa de Blair Que a gente ganhou de presente É do Destino Nexorar É o nosso parceiro do Khan A gente joga mais jogos indie e Metroidvania Bom, deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo Nem sei se eu pedi pra você se inscrever no canal Mas se você não pedir Se inscreva no canal Fica assim então pessoal Até o próximo vídeo E amizade